Em continuação às ações da Operação Catarse, a Polícia Civil cumpriu na manhã desta segunda-feira dois mandados de busca e apreensão em Palmas. Um deles na chácara do deputado estadual Valdemar Júnior, do MDB, na região sul da capital e outro em uma casa na quadra 303 Sul. O objetivo foi recolher celulares e documentos. A Operação Catarse investiga a existência de funcionários fantasmas e crimes de danos ao erário. O deputado já foi alvo de outra fase da investigação, quando três funcionários do gabinete dele foram presos em 19 de dezembro do ano passado. Um homem não identificado pela polícia foi preso na madrugada deste domingo por tráfico de drogas. Ele foi detido em Pedro Afonso, centro-norte do estado, com papelotes de maconha, crack, além de R$ 75,00 em espécie. A PM chegou até o suspeito durante patrulhamento. Ao ver os militares, o homem se assustou, mas foi pego logo em seguida. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade. Em Araguaína, também na madrugada deste domingo, Lucas Lima de Oliveira, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito. Segundo a polícia militar, o corpo foi encontrado a 150 metros de onde estava a moto por moradores em uma avenida da cidade. A suspeita é que a vítima tenha perdido o controle da direção. Policiais civis da Delegacia Estadual de Investigações Criminais em Araguatins, no Bico do Papagaio, prenderam Clébio Pinto Barbosa. Segundo a polícia, ele é mais um dos suspeitos de ter participado do roubo a uma carga de cigarros de um caminhão da empresa Souza Cruz, no dia 14 de outubro de 2017, na cidade de São Bento do Tocantins. Legenda Adriana Zanotto